Música Aquela vontade de quebrar com todos os valores Eu tava com a alma oprimida ali, né cara Inspirado também por todo o tropicalismo Aceito a maconhinha O que você que está esperando? Ascensão das classes desprestigiadas? Beijar a princesa encantada ou achar a lâmpada maravilhosa? O que importante é você curtir Você está vivo pra curtir Música 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 Música